Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um sorvete caseiro, super cremoso e delicioso. Quer dizer, são três sorvetes. Vou ensinar você a fazer sorvete de creme, sorvete de morango e de chocolate. Então, bora pro vídeo! Vamos começar a fazer o nosso sorvete, então, pelo sabor mais neutro, que é o de creme. No liquidificador, a gente vai colocar uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. 300 ml de leite comum de caixinha e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Essa é a base do nosso sorvete. Leite condensado, leite e creme de leite. Agora, pra dar um saborzinho, eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. A essência, ela é totalmente opcional. Se você não tiver, você não precisa colocar, mas ela dá todo um saborzinho na nossa receita. Agora aqui é só a gente bater muito bem por uns dois minutinhos só pra homogenizar. Prontinho! A nossa primeira base já tá pronta. Vou colocar aqui o meu líquido todo num pote. Aí é só a gente tampar e levar pro congelador por duas horinhas pra ele ficar bem gelado. Pra fazer o nosso segundo sabor, eu não vou nem lavar o liquidificador. A gente vai colocar uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Uma caixinha também de creme de leite de 200 gramas. Agora o leite a gente vai colocar 400 ml. E agora pra saborizar, eu vou utilizar um pacotinho de suco. Aqui eu tô usando a marca Tang, de morango. Mas você pode usar qualquer marca e qualquer sabor da sua preferência. Agora é só a gente bater muito bem por um minutinho pra homogenizar. Aqui agora é a mesma coisa. A gente vai passar pra um recipiente e vai levar pro congelador por duas horinhas. Pra fazer o terceiro e último sorvete, que é o de chocolate, a gente vai colocar também uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. O sorvete de chocolate, pessoal, pra mim é o meu favorito. Já aproveita pra deixar nos comentários qual é o seu favorito também. E 400 ml de leite também. E aqui pra dar sabor, eu vou colocar 8 colheres de sopa de achocolatado. Você pode usar qualquer achocolatado da sua preferência. Tanto Nescau, Tode ou qualquer outro. E se você for usar o chocolate em pó, você coloca de 4 a 5 colheres. Porque o chocolate em pó, ele é mais forte. Agora é só a gente bater também por um ou dois minutinhos, só pra homogenizar mesmo. Prontinho, o mesmo processo. Agora então, com o nosso sorvete começando a congelar, a gente vai passar ele pro bol da batedeira, pra gente poder bater. Então a gente vai adicionar uma colher de sopa de emulsificante, nem muito cheia, nem muito rasa. E vamos bater por aproximadamente 5 minutinhos na velocidade máxima. Aqui eu tô batendo meu sorvete apenas 5 minutos, porque essa batedeira, ela é planetária. Então ela é um pouquinho melhor. Mas se você estiver fazendo com aquela batedeira comum de mão, você precisa bater um pouquinho mais. Talvez até 10 minutos. Vai depender aí da potência da sua batedeira. Olha a textura do sorvete, pessoal. Fica super cremoso. Agora então a gente vai passar novamente pro pote. Pra gente agora sim levar pra congelar de vez. Pessoal, o emulsificante, ele é muito importante, porque ele faz o nosso sorvete dobrar até triplicar de volume. E ele deixa o nosso sorvete também muito mais cremoso. Mas se por acaso você não quiser colocar o emulsificante, você pode fazer sem. Só que ele vai render bem menos e não vai ficar tão cremoso. Agora a gente vai levar novamente pro congelador, no mínimo aí umas 4 horas. Ou até ele congelar por completo. Nesse outro pote aqui eu vou colocando o restinho dos sorvetes que forem sobrando, pra gente não ocupar um pote só com metade do sorvete. Agora é só a gente repetir o processo com os outros dois. Esse sorvete de chocolate ele fica um pouquinho mais molinho, tá vendo? Aqui pessoal é a mistura do de morango. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, o do de morango com o de chocolate. Então pessoal, esse foi o meu rendimento total. Foram 4 potes de 2 litros e 1 pote de 1,5 litro. Agora então vamos ver como é que ficou. Que delícia que fica esse sorvete pessoal, super cremoso, ele não fica enjoativo, fica maravilhoso mesmo. Faz aí na sua casa e depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho pra você continuar recebendo as nossas dicas e receitas. E compartilha essa receitinha com sua família e com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.